Como abro essa porta? Com a pena ou uma luva de boxe? Você lembra aquele dia que ela ficou forte no elevador e deu um soco na porta e abriu? Eu acho que vai ser com a luva de boxe. Mas não faz sentido, porque... Será que ela vai colocar uma coisa na balança? Vou na luva de boxe. Ih, hoje ela tá fraquinha. Eita! Tomou uma pedrada na cabeça. Toninho, já que a luva de boxe não deu certo, agora é o quê? Pena. A pena, né? A pena. Vamos ver. A balança da justiça. Nossa, mas uma pena pesa mais que um coração.